Arcanjo Metatron Acima do Logos Universal está Metatron Um arcanjo que segundo os ensinamentos cabalísticos está também no topo da árvore da vida Em As Chaves de Enoch ele é mencionado como a Túnica de Shaddai e é a manifestação visível da Divindade do Pai Ele é o Todo-Poderoso Senhor Eterno e a Voz Divina do Pai Criador dos mundos exteriores, Mestre e Guia de Enoch e Criador das Chaves de Enoch Metatron é o Criador do Eletron e o Representante da Fonte